Tudo bem família? Ganhamos da Fleck um autotransformador que aguenta a máquina do sol da vontade. Pode ligar a máquina e pode botar para torrar o dia inteiro o eletrodo que esse aqui aguenta. Então vou mostrar para vocês agora, a partir de agora aqui no canal vamos fazer os testes também com inversoras em 127 volts. E aí, gostou? Então vem comigo e vamos já dar a demonstração para vocês. Bom família, como vocês já viram eu dizendo aqui, inclusive no vídeo Tirando Dúvidas, que é o que a Fleck assistiu ano passado, eu falando que nós não temos 127 volts no Tocantins, apenas 220. Então eles entraram em contato comigo ano passado, no final do ano, e falaram, Fábio, nós estamos mandando para você um autotransformador que vai te atender muito bem, que você vai poder por máquina de solda e soldar o dia inteiro tranquilamente. Se você precisar fazer algum teste em máquina 127 de solda para mostrar para a família do canal, nós vamos enviar para você inteiramente grátis, sem custo algum, para você agora ter uma tomada 127 que vai suportar todas as máquinas de solda e pode utilizar e dar demonstração. Olha que bacana. Quero agradecer a Fleck por ter enviado para a gente, porque infelizmente nós não temos como testar. Muita gente do canal falou, Fábio, mas qual outro transformador eu compro? E eu sempre respondo, quando eu consigo responder, eu falo, gente, não tem no mercado. Esse daqui é um de 750 VA que eu tenho aqui. Isso aqui era para ligar algumas maquininhas quando eu vim de São Paulo para cá que eu usava ele, eu não uso mais. Eu já queimei um desse aqui, família, de 3.000 VA, que vinha escrito nele, 3.000 VA. Eu liguei uma máquina de solda, acho que não foi 10 minutos e puff, queimou, não suporta. Então vamos por esse aqui, esse aqui, a Fleck não tem eles para vender, eles fazem o projeto. Vocês entram em contato com eles, caso alguém do canal queira um projeto desse, liga na Fleck, explica para eles o que você precisa e em cima das suas informações eles vão desenvolver um autotransformador para atender a sua necessidade. Esse daqui, ele tem a potência de 10 KVA. Então esse de 10 KVA nós vamos pôr aqui na bancada agora e vamos testar ele agora. Então aqui está o autotransformador, a máquina de solda aqui é bivolt, 110-220. Primeiro eu vou ligar aqui, vou mostrar para vocês a minha tomada. Primeiro a tomada, está vendo que está dando 217 volts. Então eu vou ligar essa máquina aqui e dar a demonstração para vocês, ela é ligada direto em 220. Bom, beleza, solda normal. Agora eu vou tirar ela da tomada, vamos ligar o autotransformador e agora eu vou mostrar para vocês quanto que ela está dando aqui na saída. Está aqui, 122, 123 volts. Então agora nós vamos ligar a máquina de solda. Agora nós vamos ligar a máquina de solda no autotransformador e agora ela vai operar em 110. Vou ligar ela aqui, vou aumentar um pouquinho a amperagem porque ela perde, tá? Mas isso eu vou mostrar para vocês num vídeo que eu vou fazer um review e mostrar ela operando em 127. Tá vendo aí, 127, ela operando, ó, normal, tá vendo, ó, soldando, ó, legal. Então, família, fica ligado no canal aí que depois eu vou fazer para vocês um review bem legal mostrando, não review não, eu vou fazer uma solda mostrando essas máquinas bivolt soldando em 220 e soldando em 127 para ver qual é a diferença de um para o outro. Família, eu fiz só essa demonstração, eu não derreti um eletrodo, ficar derretendo vários eletrodo para fazer o teste 50, porque nós teremos essa oportunidade aqui no canal, senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu só queria mostrar para vocês que esse equipamento aqui, sim, esse aqui pode ligar a máquina de solda que não vai ter problema nenhum de queimar e você vai poder usar tranquilamente. Tá ok, meus queridos? Então, não esquece também do sorteio, fica ligado, deixa o like, comenta nesse vídeo aqui que a Fleck Carregadores enviou um carregador de bateria para sortear para vocês, família. Então, vamos deixando aí que até o final do mês vamos fazer o sorteio. Então, os interessados é só entrar em contato com a Fleck, entra no site da Fleck, www.fleckcarregadores.com.br e pode passar os seus dados lá, o que vocês precisam e eles vão calcular um projeto e vão falar qual autotransformador é ideal para vocês e eles vão desenvolver e fabricar como fizeram para mim. Tá ok, meus queridos? Vou deixar na descrição do vídeo também o site e no primeiro comentário também para vocês entrarem em contato com quem tiver interesse ou quem tiver necessidade de um autotransformador bom e de qualidade como esse aqui. Meus queridos, forte abraço e até o próximo vídeo.